Foto na rede social. Falando o quê? Tava curtindo o domingo nessa foto. Olha aí, ó. Ah, e muito linda, vou te falar. Olha lá, tá bem. Tá feliz. É, ela não quis... Eu acho que ela está certa de buscar ser feliz. Agora, com quem? Quem tem que decidir é ela, porque ela que vai ter o relacionamento. É adulta, né? É adulta. Ninguém tá brigando ou nada. Tá querendo ser feliz. E tem mais que ser feliz mesmo. Os filhos estão muito bem. O ex-marido também. Sempre foi um grande pai, ela sempre falou isso. Então, ótimo. E tá lá se divertindo. Se for pra ficar feliz com o dado, que seja. Se não for, for com o outro, que seja. É uma grande paixão. A gente, todo mundo acompanha o Brasil, sabe o quanto eles foram apaixonados. E às vezes é o momento que ela falou, eu quero voltar pra aquele momento em que eu fui feliz com alguém. Às vezes até pra resgatar alguma coisa que ficou pra trás, né? Às vezes é dela, é mais do que ela. Mas estourou uma bomba do dado do Labella também. Que bomba? Foi o Léo Dias que deu também. O que ele falou? Diz que ele, na verdade, ó, em março a gente sabe que ele foi detido e tudo. Ah, com um posto. De drogas. E em abril, aonde ele tá morando, ele foi agredido. Na Chapada dos Veadeiros? Na Chapada dos Veadeiros, em Goiás, ele foi agredido. Agredido a pauladas. Gente, mas quem que agrediu ele? Na live lá da mão. Pois é, Kátia. Sabe o que que foi dito nessa nota aí do Léo Dias? Na época, no BO, inclusive, que o dado foi pra delegacia falar, olha, me agrediram, eu não sei direito, não consegui identificar, que não sabia quem eram os agressores. O dado falou assim, eu não consigo identificar. Ele não sabia, ele não conhecia quem era, não tinha entendido. Ele registrou um boletim de ocorrência ali na época, falando, olha, eu fui atacado a pauladas. E aí, que parece que quem agrediu ele era o marido da mulher com quem ele estava saindo. Ele estava saindo com uma mulher casada. Ah, falei, é o cor da Chapada, lembra? Que a mulher falou assim, não, eu vou lá, eu vou falar, porque a Vanessa tá saindo com não sei quem. Não, deve ser outra. Outra? É, porque essa daí, lembra que falou? Lembra. Se você continuar com ela, eu vou contar as histórias todas. E ela é casada. Então, foi o Léo Dias que falou, né? Foi. Que ela era casada, então não é essa, porque essa é uma outra. Porque essa daí, o marido já sabe e bateu no dado. Então era outra casada. Deve ser. Ou, sei lá. Ou ele descobriu depois dela ter falado, né? Ou ela também já perdeu depois. Mas ela já já perdeu depois. Mas ela já perdeu mesmo o marido, o marido já soube mesmo, então vai jogar a linha na fogueira. É, porque, na verdade, gente, eu vou sair com duas mulheres casadas. Mas desculpa, não dá pra gente falar, porque quantas pessoas você conhece que se encontra com alguém e perguntam, ah, você é casado? Eu não sou. Você vai puxar a ficha? Não. A capivara da pessoa? Não. Então, e outra, sinceramente, eu acho, quem tá errado, quem é o casado. Porque a pessoa é exata. Eu concordo, isso eu concordo muito. Aí que eu acho um absurdo, o marido da moça ir lá e bater no dado, um dia vai bater nela também, claro que não, mas só, você para. É isso? Se você não consegue conviver com isso. É que a culpa não é do dado. Para bater, é terrível, gente. Nenhuma ocasião você pode falar assim, ah, nesse momento isso é válido. Não é válido. Agressão, não. Não tem jeito. Então, é extremamente absurdo um negócio desse, particularmente eu acho. Não devia bater no dado nem nela. Se soube da história, você não sabe digerir, você acha que você não vai conseguir, você para. É verdade, e ainda, ele fez B.O. o dado, foi tudo assim. E agora o cara pode ser processado. Pode, pode ser processado. Foi ele mesmo, foi mandante, se descobre, a polícia investiga. Ai, gente, que tristeza, né? É triste. Vamos começar com as previsões da semana. Céuzinho tranquilo ou não? A gente teve o eclipse ontem. Foi.